Alexandre XRE 300 finalizando mais um passeio aqui com GPS motogrupo vou me separar do grupo porque eu vou ali na casa da minha sobrinha em gravatar e vamos que vamos foi bom demais cara olha aí as motos ali o Cesar que eu chamava de Nelson show de bola meu velho mas de Cesar para Nelson não tem muita diferença não é quase a mesma coisa e para não ter mais confusão agora no grupo todo mundo se chama Nelson Carlosinho pegou de com força viu não fez muito sol hoje mas mesmo assim o calor chega estamos saindo aqui da encruzilhada de São João ah fizeram esse asfalto aqui ó ficou filé estava muito ruim aqui o asfalto a pista aqui ó esse trechinho aqui estava horrível finalmente refizeram aqui encruzilhada eu falei com ela eu já avisei a paisagem massa aqui é no pôr do sol velho fica massa aqui eu já avisei 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 Estamos em Pernambuco, rodovia BR232 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Na moto de perda ela não sentia porque tem um defletor aqui, uma bolha Aqui eu escuto o vento batendo no microfone dela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse trecho está uma ótima estrada No sentido Recife Pegando muito vento Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aqui acabou o asfalto bom Vamos lá, vamos lá 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 Homem remendo A entrada para sair é A entrada para sair é Ainda vou ver, é mais para frente Aqui ainda é bezerro Porque a gente não tinha ido para encruzilhada Aí aqui é bezerro, gravataio lá na frente ainda Mas vem César ali atrás A Nortebol fechado A Nortebol fechado E a Nortebol fechado E a Nortebol fechado E a Nortebol fechado Asfalto bom de novo Que onda, só no centro de bezerros ali que não refizeram asfalto A Nortebol fechado Show de bola meu velho, fechar esse vídeo aqui e até o próximo vídeo